Caralho, eu nem sabia que o DJ Roninho tava tão famoso assim DJ Roninho Sou de que é 9% vagabundo, não tem jeito Ela raça, ela bica, ela passa, ó vai, não é por sete anos A xereca não é fora, ela em roça, ela em brasa Ela pica, ela passa, ó vai, não é por sete anos A xereca, a xereca, a xereca, a xereca, a xereca, a xereca, a xereca da minha vã De tua filha de maior, diz que ela faz o que bem quer De tua filha de maior, diz que ela faz o que bem quer A xereca é dela, ela tava que quiser Tava, 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 que quiser Dava, 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 dava quem quiser A gereca dela de novo, entendeu? Se tua filha é de baió, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de baió, deixa ela fazer o que bem quer A gereca é dela, ela dá pra quem quiser A gereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Ele não fica puta, ele não fica puta Senão eu vou falar que ela dá cuia e ainda chova Ele não fica puta, ele não fica puta Ele não fica puta, ele não fica puta Senão eu vou falar Fica na bega Fica na bega Oi, senta na bega Fica na bega Oi, senta na bega Fica na bega Oi, senta na bega Tá gravando? Tô vincelando novamente Didi Roninho Esse é o DJ Roninho Roninho, Roninho, Roninho Caralho, eu nem sabia que o DJ Roninho tava tão famoso assim Caralho, funk Pra mim você é o mais pica danado C — A bega Obrigado.